O Brasil viveu um domingo dramático que todo o país assistiu pela TV. Bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Uma casa discreta escondia o refém de uma operação terrorista. Um sequestro que só agora é esclarecido em todos os detalhes. Arma contra a cabeça, tiro no meio da negociação, tentativa de invasão. Os brasileiros assistem ao vivo, minuto a minuto, os momentos dramáticos do cativeiro do empresário Abilo Diniz. Sete anos depois, uma carta sugere que fatos importantes sobre o sequestro ainda não foram revelados. A carta é endereçada ao jornalista Breno Altman, diretor da revista Atenção. O remetente é Ulisses Galhardo, um dos sequestradores presos. Seguimos o caminho da revista em busca da verdadeira história do sequestro. Atravessamos a cordilheira dos Andes e desembarcamos no Chile, país de 5 dos 10 sequestradores presos. O plano do sequestro do empresário Abilo Diniz nasceu aqui em Santiago do Chile, quando o general Augusto Pinochet ainda ocupava este palácio, o La Moneda. Um grupo de oposição ao regime militar, o extinto movimento de esquerda revolucionária, o MIR, sete anos depois, está assumindo publicamente a autoria do sequestro. Mas o motivo não tem nenhuma relação com a realidade do país naquela época. O objetivo da ação era levantar 30 milhões de dólares para ajudar uma outra organização guerrilheira da América Central. A revelação parte da própria direção do MIR. Manuel Gaoni hoje é empresário. Patrício Rivas, professor universitário. Na época do sequestro, os dois eram da direção nacional do MIR. Foi uma ação que se decidiu, em virtude, decidiu a direção do MIR em seu momento, sua direção em geral, decidiu apoiar a luta dos povos centro-americanos, especificamente a luta do povo salvador. Em 89, uma das facções da guerrilha salvadorenha planejava a ofensiva final contra o exército do governo. O dinheiro para a operação guerrilheira viria de um sequestro, executado em conjunto pelas Forças Populares de Libertação, as FPL salvadorenhas e pelo MIR chileno. E foi entre os militantes acostumados à vida clandestina que o MIR recrutou os sequestradores. Hector Ramon, Sérgio Urtubia, Pedro Lembá, Ulisses Galhardo e Maria Emília Badilha tinham experiência na guerrilha urbana no Chile. Das FPL salvadorenhas vieram um casal canadense, Cristine Lamon e David Spencer, e o único brasileiro do grupo, o cearense Raimundo Roseli. Para coordenar o sequestro, o MIR convocou dois militantes internacionais, os irmãos argentinos Horácio e Humberto Paz. Quem confirma é o dirigente mais importante do MIR, Roberto Moreno, um dos fundadores do movimento. Quero deixar perfeitamente estabelecido que as pessoas que operaram, que atuaram no Brasil, o fizeram bajo instruções, decisões das autoridades políticas pertinentes do MIR. O próprio MIR admite que além dos dez presos, mais oito pessoas ainda não identificadas pela polícia, participaram do sequestro. Revelações que vêm à tona só agora, quando os antigos dirigentes do MIR confiam na democracia chilena. E eles apostam que assumir publicamente o comando do sequestro, pode ser decisivo para repatriar os chilenos. Nós estamos ao vivo aqui na casa do principal personagem dessa história, a vítima do sequestro, o empresário Abílio Diniz, que há sete anos não fala sobre esse assunto. O senhor acabou de assistir uma organização política, o MIR, assumindo a autoria do sequestro. Para o senhor, isso muda alguma coisa ou não? Não, isso não muda a qualidade do crime. Agora, eu decidi participar e dar essa entrevista junto com a matéria, porque eu me preocupo muito com o que possa acontecer para frente e com a tese que possa se levantar a partir de uma eventual identificação de um movimento político por trás do meu sequestro. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu me dispus a dar essa entrevista. Eu gostaria de ver a matéria toda e depois dizer aquilo que eu penso. Bom, nós vamos assistir essa reportagem inteira no final do programa. Você vai ver detalhes do sequestro que foi chamado de Operação Carmelo. Revelações dos sequestradores presos, que também, pela primeira vez, falam para uma televisão brasileira. Daqui a pouco, aqui no Fantástico, Pedro Bial. Prateleira também é cultura. Às vésperas do Natal, época de consumo desempreado, estudos científicos mostram que cada artigo deve ter seu lugar estratégico nas lojas. Tudo em localizações muito bem planejadas, para que o cliente não resista à tentação de comprar, comprar cada vez mais. O americano Paco Underhill é um cientista, mas ele não precisa de laboratórios para fazer suas descobertas. Como ele explica, seu método de trabalho é outro. A essa altura, a minha equipe deve estar assistindo horas e horas de fitas chatíssimas. Aqui nessa loja, eu sou cercado pelos quatro elementos da natureza. A água, a terra, o fogo e o ar. Então, de repente, você ouve um barulhinho de água ali caindo, tem um cheiro misterioso no ar aqui, o calor da madeira. Só que isso tudo que parece muito casual, muito sutil, na verdade, é bem pensado. Isso faz parte de uma ciência. A ciência das compras, que nessa época de Natal, é uma das mais estudadas. Assistindo as mais de 15 mil horas de fitas por ano gravadas em lojas, Paco se tornou um especialista na arte de vender mais, ajudando empresas no mundo todo, inclusive no Brasil. Mesmo que o assunto seja tão corriqueiro como moda, ele tira teorias bastante precisas, como a da direita invariável. Ele explica que já que 85% das pessoas são destas, é geralmente mais fácil chegar aqui do que ali. Ele também criou a ideia da zona de descompressão, que é a entrada da loja. O espaço que Paco calcula é entre 5 a 15 passos, onde as pessoas ainda estão se ajustando fisicamente para as compras. É aí que a loja começa a trabalhar sua magia. Então começa o grande jogo da sedução. Eu vi com a minha namorada aqui, ela está comprando alguma coisa, eu sento aqui, olho na arara, vi uma coisa que eu gostei, acabo eu comprando uma coisa para mim. Com certeza, você está sentado para dar um pneu, vamos para o vendedor também te trazer alguma peça que te interesse, né? Mas isso não é tão perverso não. A ideia é que todo mundo saia contente. As mulheres entram na loja, olham, pulcham, pegam e acabam saindo satisfeitas por terem entrado em comunhão com o mundo do consumo. Cada peça nesse jogo é importante a começar pela vitrine. Paco acha que muitos vitrinistas pensam que as pessoas andam assim, meio de lado na rua. Por que não dar uma viradinha no produto, para chamar a atenção de quem está andando normalmente? Se for uma vitrine de loja de shopping, o segredo é outro. Tem vestido no manequim e o catálogo abaixo. Então, quer dizer, a cliente vê o vestido, o manequim, ela já se sente ali como modelo, aí ela entra e compra. Claro que enquanto você está fazendo as compras, nada disso passa pela sua cabeça. Paco chegou ao requinte de perceber que muitas pessoas se incomodam se estão olhando alguma coisa e seu traseiro está, digamos, vulnerável. Para isso é preciso dar espaço para esses clientes e, sobretudo, fazer com que você chegue perto do produto e, finalmente, compre. Atendimento também é importante. Paco acha que as pessoas geralmente preferem ficar sozinhas para escolher, mas, na hora de aproximar, ele aconselha que os vendedores evitem fazer uma pergunta para o cliente, cuja resposta seja não. No lugar de posso ajudar, ele sugere, não está um dia lindo lá fora? Quando você está na rua, tem sempre um anjinho que fala continua andando e um diabinho que diz acho que ouviu uma coisa interessante. O que nós fazemos é ajudar o diabinho a ganhar tempo para vencer esse conflito. Navegando na fantasia Os torpedos eletrônicos da internet Daqui a pouco, aqui no Fantástico Fim de ano na Globo Na noite de Natal Todo encanto de Xuxa Numa festa de alegria e muita emoção Dia 24 Xuxa Especial Petrobras apresenta O Brasil Real Região de campos no Rio de Janeiro Uma paisagem rural como tantas pelo Brasil Onde as pessoas sempre viveram da terra Mas quem muda para a cidade Nem sempre encontra trabalho e sustento Aquele tempo que eu ficava na rua Procura de emprego e não achava Eu não sabia como trazer Uma importância para casa Pelo menos um pão Campos é uma das centenas de cidades Onde está crescendo uma ideia nova Aproveitar os terrenos desocupados Para produzir alimentos Este programa é mantido pela Prefeitura E a Petrobras Onde antes havia mato Surgem agora as hortas comunitárias Que já são milhares pelo Brasil E estão melhorando muitas vidas Pode plantar tranquilo Porque dá para tirar o sustento da família É só ter um carinhozinho com a planta Agora uma tarefa mais importante O apoio de técnicos faz o trabalho render mais E é a garantia de uma colheita sempre farta Você plantando, você colhe Tudo que você planta, você colhe Aí o incentivo é plantar mais O alimento que vem da terra Enriquece a mesa das famílias E ainda reforça a merenda das escolas da região Isso é de grande importância Isso não pode acabar Petrobras e você A força do Brasil em ação Culeiro de futebol Você pediu O IRC é um lugar onde todo mundo entra para conversar Você conhece pessoas de outros lugares De outros países Ele faz com que as pessoas consigam se soltar E ao mesmo tempo esquecer que está sozinha Você azara muito Você daqui já perguntou Você tem namorada? Eu falei, não, e você? Aí eu estou esperando ele responder Enquanto isso, todo mundo que está dentro do programa Está falando nesse quadrado A última pesquisa que teve Que saiu, eu acho que 80% eram homens Eu acho que tem pouca mulher no IRC mesmo Me perguntam como é que eu sou fisicamente Eu falo que eu sou outra pessoa E também eu minto muito na idade A descrição que as pessoas dão no IRC Só tem deusa e Deus, né? Você fala que você é o cara mais lindo do mundo E a mulher sempre diz que ela é a deusa do mundo Então fica difícil, né? Eu já peguei muita gente mentindo Se eu precisar falar que eu sou 15 e eles têm 22 Eu não vou ter o que conversar com eles Então eu fui descansando Uma vez eu me descrevi que eu era nadador profissional Tem outras vezes que eu descrevi que eu era jogador de futebol A graça da mentira no IRC é que você embarca numa fantasia junto com a outra pessoa Então na verdade você está conversando e está fantasiando ao mesmo tempo Uma vez eu estava conversando com um amigo meu E a gente viu que tinha namorado da irmã dele Estava conectado também Falou que sabia quem eu era Falou que já tinha me visto Que me conhecia, que estudava na PUC E dizendo que era Maria, que era Maria Aí eu perguntei se ele tinha namorado Ele falou que não Que ia me procurar, me conhecer Aí ele pediu o telefone Não sei o que Aí acabou, morreu, né? Eu tinha que sair e acabou a conversa Aí depois passei uma semana sofrendo a encarnação por causa disso Ele acabou sabendo porque esse amigo meu contou pra irmã que contou pra ele Eu não gosto de pegar ele no computador Azarão das mulheres Contanto que não passe da relação com o computador Não tem problema nenhum Quem se relaciona com qualquer um, assim Vai fazendo qualquer coisa com qualquer um Tem que usar tipo uma camisinha do computador Que é o antivírus, né? Pra tomar cuidado com a contaminação no computador Pela primeira vez no Brasil A internet serviu para o lançamento de uma música ao vivo Gilberto Gil conversou e cantou pelo computador Eu quero entrar na rede Provoer o debate No Brasil e em todo o mundo Quem plugou nas homepages de Gil e do Globo On Pôde ouvir ao vivo o músico lançando sua nova canção Gil fez um samba bem humorado Brincando com o mundo dos internautas A música, pela internet A canção é inspirada no primeiro samba gravado no Brasil em 1917 Pelo telefone, de Donga Eu achei interessante fazer nos 80 anos de comemoração pelo telefone do Donga Fazer essa analogia e brincar com a música Enfim, inclusive eu cito um trecho Não é literal da música do Donga Na música pela internet Pela internet vai ficar rodando durante um mês na homepages de Gil Só depois é que ela poderá ser ouvida no rádio O lançamento da música foi uma promoção do Globo On O Globo via internet Sonho de todo pai Pesadelo para os filhos rebeldes Nos Estados Unidos, novos equipamentos possibilitam controle total sobre a vida dos filhos adolescentes Dá-se para saber em que velocidade eles dirigem e se beberam antes de pegar no volante De cada 10 mortes no trânsito nos Estados Unidos, duas estão envolvendo adolescentes no volante Acidentes de trânsito são a principal causa de morte de jovens com menos de 24 anos Por isso, muitos pais estão procurando ajuda de alta tecnologia Essa adolescente tem no carro um computador que controla o limite de velocidade De passo dos 60 km por hora, conta ela Ele começa O computador dispara um alarme Se eu não gosto, sua boa motorista incomoda muito Quando ela chega em casa, os pais imprimem um relatório com a velocidade no percurso Nós não estamos no carro com ela, justifica a mãe E queremos que ela saiba quando está indo muito rápido Essa outra mãe encontrou uma solução mais simples Um adesivo no para-choques com um número de telefone e um código Pedindo às pessoas que liguem contando se o filho fizer barbeiragem ou andar muito rápido Aqui a lei não permite a venda de bebidas alcoólicas para menores de 21 anos Mas as estatísticas de acidentes mostram que os adolescentes sempre encontram um jeito de conseguir bebidas 25% dos motoristas de até 20 anos envolvidos em acidentes têm resultado positivo no teste de álcool E já existe tecnologia para garantir que os filhos não vão dirigir depois de beber É só virar a chave do carro Ele pede para a gente soprar no bafômetro Ele deu autorização para ligar o carro E se a pessoa que estiver dirigindo tentar enganar o bafômetro Esvaziando nele, por exemplo, um balão de ar É uma ideia Bom, o computador sabe reconhecer isso também Ele pede um sopro com bastante intensidade O que eu vou fazer agora, quando ele pedir de novo Para fazer o teste no bafômetro É soprar bem fraquinho E aí, a gente vai ver como é que o carro reage em caso de um teste negativo Vamos lá, um sopro bem fraquinho Sempre que foi negativo, pede para testar de novo Está pedindo para parar o carro E se eu não parar o carro, o que vai acontecer? Vamos esperar um pouquinho para ver A buzina disparou As luzes estão piscando Então o melhor é parar o carro Antes que a polícia venha No fim de cada viagem, é só conectar um computador portátil ao do carro E tem-se o desempenho em todos os testes Eu fui reprovada em alguns, mas foi de propósito Sem beber O engenheiro Ted Kurtzmeier foi quem teve a ideia do bafômetro O quê? Tem um filho de 16 anos que vai começar a dirigir agora Para a psicóloga Susan Sherko O uso de alta tecnologia para vigiar os filhos prejudica o amadurecimento deles Ela é contra o uso do bafômetro Se você tem um filho problema, diz a psicóloga Que bebe ou usa drogas Não dê a ele a chave do carro Os pais estão querendo dar respostas instantâneas Em vez de sentar durante horas com os filhos Para ensiná-los a cuidarem deles mesmos E lembra, os filhos têm que aprender com o exemplo dos pais O modelo dos pais E o carinho dos pais O desabafo de Luardinho Por que matei pareja? Daqui a pouco, aqui no Fantástico Curitiba, nocaute duplo e simultâneo numa luta Não era nada disso Era um tremendo matador dentro da cadeia O covarde, bancador de força Eu estava que nem uma criança lá dentro, dominada por ele Não aguentei mais, fui muito humilhado Então, no posto de pesagem de Caratinga, Minas Gerais O serviço de fiscalização no posto era terceirizado E operado pela empresa Engesto Engenharia Depois da reportagem, a empresa prestou queixa-crime Contra os próprios funcionários O fiscal Evandro Valério da Silva Que apareceu cobrando profina para liberar um caminhão carregado de coco verde Fugiu da cidade E está sendo procurado pela Polícia Federal Voar Daqui a pouco, aqui no Fantástico Essa festa não tem hora para terminar E aqui também, em outros mais de 450 municípios do Rio Grande do Sul Todos num coro só Grêmio bicampeão do Brasil Neste momento, o trânsito aqui no bairro Bela Vista está completamente congestionado Mas a festa é só alegria de homens, mulheres e crianças todos emocionados e cantando as cores da bandeira do Grêmio Uma conquista que se realiza a mais de 1500 metros do chão Eu sinto muito medo quando estou voando Mas desafiar minhas emoções é a melhor maneira de escapar da escravidão da cadeira de roda Foco das atenções da família Zuccarini Stefano já era o xodó de casa muito antes de ficar paralítico Xodó também da Pacata Folhinho, ao norte de Roma Onde sempre foi sinônimo de aventura e coragem Stefano era fotografado voando de motocross E desafiando a gravidade nas montanhas da região Mas veio o acidente E a sequela mais perversa dele A dependência eterna da carozina Cadeira de rodas em italiano Stefano estava saindo de casa de moto Daquele portão verde para ir até a estação de trem Era um dia especial na vida dele Ele ia para Roma prestar concurso para ser juiz e direito Fez essa curva E quando fazia a curva ali embaixo Na altura daquela casa branca O descanso da moto que estava abaixado bateu no chão Stefano perdeu o equilíbrio e caiu com violência fraturando a espinha Foram 45 dias entre a vida e a morte Três costelas com múltiplas fraturas Um pulmão perfurado e o diagnóstico de que nunca mais voltaria a andar Mas os desejos, os pensamentos, os sonhos não mudaram Se da cintura para cima ele era o mesmo Stefano Zuccaini queria viver a vida E lutou para isso Um acelerador e freio adaptados ao volante Dirigir pelas belas estradas italianas Foi sua primeira vitória E o velocímetro é a prova de que ele não mudou Voar é uma nova maneira de me desafiar Na Itália, o deficiente físico tem chance de se tornar piloto de avião Se a deficiência não se agravar com o tempo Ele passou em todos os exames da aeronáutica E foi o primeiro aluno do disputado curso do professor Pietro Considerado o melhor piloto de planador de todos os tempos na Itália Stefano nos mostra que o cockpit tem uma alavanca extra Que dispensa o uso dos pedais na pilotagem do planador Começa o ritual do voo Ele veste as joelheiras E confere cada instrumento no painel Paraquedas É obrigatório Paraquedas que é obrigatório usar Não é aéreo ou não? Tá bem Vamos lá Como é que tá o... Tá bem, tá ok Boa sorte Ele entra no estreito cockpit com a intimidade dos veteranos do brevê Um pouquinho de medo? Não Não, não, Mendo Não 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 Tá tranquilo? Com o Petro não Com o Petro não Com o Petro não Estéfano transforma o medo em manobras perfeitas E arriscadas A 300 quilômetros por hora Ele volta a sentir o gosto da liberdade Estéfano dá outro show no pouso O advogado que venceu o preconceito e os limites físicos sonha ainda mais alto Quero mudar um centro de acrobacias para deficientes paraplégicos Alguém tem dúvida de que Estéfano Zuccarini vai conseguir? Madonna, mãe, quer a bênção do Papa Daqui a pouco, acima o Fantástico Os movimentos desse músculo vital Alguns problemas cardíacos impedem uma frequência maior desses exercícios O coração bate mais lento do que deveria O marca-passa é um aparelho que corrige os impulsos elétricos Ele gera a frequência elétrica necessária ao músculo cardíaco Um fio leva essas pequenas descargas elétricas até o coração Luiz Menescal colocou o marca-passa com apenas um ano de idade Na época, ele foi um dos primeiros a colocar o aparelho aqui no Brasil A paixão pela luta chinesa foi maior E o risco pela fragilidade do aparelho Eu passo como fio já há mais de 10 anos, nunca tive problema nenhum Mudou muito a minha vida porque esses exercícios fortaleceram muito o meu corpo E hoje em dia eu tenho uma vida que eu acho que eu tenho a saúde muito melhor com muita gente Saúde também é a solução para Júlio Braga Ele usa marca-passa desde os 3 anos de idade O risco de tomar uma pranchada no aparelho não se anima a Júlio a entupar Para ele, o problema do marca-passa só tem uma solução Viver e muito Você não tem que ficar muito ligado nesse negócio de Ah, porque problema todo mundo tem Eu acho que o gostoso da vida é você saber superar Se a pessoa se considerar incapaz, ela tendo problema usando marca-passa, problema cardíaco ou não Ela vai ser incapaz do mesmo jeito Ricardo Peixoto tenta ser mais prevenido Ele usa um colete protetor, peixes de motocross Para proteger o marca-passa que colocou há 3 anos A primeira vez que eu fui jogar de marca-passa eu fiquei com receio Então eu evitava lances mais brutos Não dividia muito com as pessoas na bola Então eu aos poucos fui ganhando confiança e me esqueci Hoje eu levo a minha vida normal Sem lembrar que eu tenho marca-passa Ele perde bola, leva um tranquinho de vez em quando Reclama As partes do jogo não tem moleza para ele Com ou sem marca-passa Depois de meia hora de jogo Ricardo sente o peso do protetor A liberdade O risco de jogar tem uns 2kg de colete Devido pelas compensações O marca-passa eles são pessoas normais Agora, tem que saber administrar o problema do marca-passa Tem que ter cuidado para não traumatizar a área onde está localizado o marca-passa Esse é o único perigo Craque imarcável dentro do campo Ronaldinho também é para lá de ir quieto quando o assunto é namorada Mas parece que uma craque da bola, da passarela e da novela Acaba de dar um drible total em Ronaldinho Ela é loura, ponta de lança e irresistível Oh, Suzana O Ronaldinho apareceu na minha vida Há mais ou menos uns 6 meses atrás A gente se encontrava em vários lugares A gente se falava, conversava Mas não rolava nada Porque eu não queria Mas aí ele foi embora Depois ele me ligou de lá direto A gente ficava conversando horas no telefone E aí quando ele estava vindo já para cá A gente já estava em uma fase em que Parecia que eu tinha que buscar Ah, que eu já era namorada dele, não sei explicar Ele realmente é uma pessoa muito educada, muito simples, honesta E a minha mãe ficou meio assim, vem para cá para a gente conversar e tal Porque ela ficou meio preocupada, meu pai também Porque eu tenho uma família que é super observadora e tal Eu conheci o Romário Quer dizer, eu conheci em termos Porque quando eu fui eleita ao Museu do Verão Eles me trouxeram para a praia Querendo fazer uma fusão dele chegando ao Brasil E eu que estava sendo ao Museu do Verão Até mesmo para me promover e tal Fazer uma foto legal E aí aproveitaram a foto para inventarem coisas Só que tudo que é inventado Dura pouco Dura pouco Dinheiro, ele traz um problema A partir do momento em que uma pessoa está ganhando muito dinheiro Eu sei que eu vou ter fama de tudo do lado dele Eu vou ter fama de quem está querendo dinheiro dele Eu vou ter fama de quem está querendo se promover Estou sabendo aí de umas propostas aí, inclusive, do Barcelona Que está todo mundo já me perguntando, e aí você vai? Eu não sei Se essa proposta for uma proposta legal, você não Eu acho que eu tenho que pensar no que está acontecendo Eu sei que ele vai passar a matar comigo Então essas coisas já me deixam mais tranquilas agora A partir de janeiro eu não sei o que vai acontecer Posso ver que eu estou muito feliz Acho que paixão é uma coisa muito forte, mas estou muito feliz Uma semana de alerta no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo 666 aviões deixaram de pousar na pista principal Por causa da interferência de rádios pirata Sobe o preço dos combustíveis O aumento de 10% vigora a partir de terça-feira Uma hora de chuva torrencial quase afoga São Paulo Lojas, prédios, ruas, avenidas e marginais Tudo inundado A água subiu rápido por causa dos bueiros entupidos O engarrafamento foi colossal Morre no Rio, aos 87 anos, o cartunista e compositor Antônio Gabriel Nassara O traço moderno de Nassara influenciou gerações de desenhistas Como compositor, criou a imortal marchinha Alalao O ator portão Jean-Claude Van Damme está internado numa clínica para tratamento de drogados na Califórnia Plantão, Caceta e Planeta O espírito do Natal tomou conta dos traficantes cariocas Que resolveram exprimir tonsinhas de maconha como brinde de Natal Mas a polícia chegou a tempo, acabou com a festa e prendeu o líder dos traficantes O meu bom velho, tu tá meio enrolado, hein? Não, isso não passa de mal entendido O que aconteceu é que os traficantes escreveram uma cartinha para mim Dizendo que se comportaram muito mal esse ano E pediram de presente duas toneladas de maconha Papai Noel, essa história tá meio mal contada, hein? Mas é verdade, é verdade Tá vendo só, ninguém mais acredita em Papai Noel Pedro Miau para o plantão Caceta e Planeta Mas o que é isso? O que está acontecendo que é emocionante É o espírito do Natal estar nevando na cidade do Rio de Janeiro É neve, não é cocaína De símbolo erótico, a plaça da mãe de família Madonna fala sobre a vida depois da maternidade Madonna quebrou o resguardo e pela primeira vez desde o nascimento de Lourdes Maria fez uma aparição pública aqui em Los Angeles Uma aparição pública em grande estilo 50 jornalistas vieram do mundo inteiro Para o salão principal da sede da Directors Guild of America Associação de Classe dos Diretores Americanos E foram os primeiros a ouvir o que a mãe mais famosa de 1996 tinha a dizer A Globo estava lá com exclusividade Quando Madonna, ainda meio gorduchinha E vestindo um modelito Dolce & Gabbana Fez sua aparição triunfal E já antecipando as intenções dessa galera internacional Olá Estou logo de saída Minha filha vai muito bem E eu preferia que vocês respeitassem minha privacidade E me fizessem perguntas apenas sobre música e sobre o meu filme A curiosidade geral, no entanto, era sobre a Madonna mãe E sua paixão pelo marido, o latino Carlos Leon Os homens latinos são a minha fraqueza Acho que fui latina em outra vida A gravidez e o bebê Talvez eu reclamasse menos durante as filmagens Se eu não soubesse que estava grávida Mas eu aguentei Tenho uma saúde de ferro No geral, eu me senti a garota mais sortuda do mundo O flagra que ela deu no presidente Carlos Menem Está bem que ele olhou para a alça do meu sutiã Mas o que é isso tem de mais? Todo homem olha para a alça do sutiã de uma mulher Eu não estava fazendo uma crítica Isso não é uma falha de caráter Ele até é bem charmoso Mas deve estar uma fera comigo Mais uma vez, a gravidez e o bebê Estar grávida me deu muita força Saber que eu tinha uma vida crescendo dentro de mim Me deu muita serenidade Seus planos para o futuro do bebê Eu acho que o Papa deveria conhecer minha filha Aliás, eu adoraria visitar o Papa Como ela se sente como nova mamãe Incrívelmente incrível E depois de dar bronca nos jornalistas Que ela considerou abaixo do seu nível Madonna fez uma saída igualmente triunfal De volta para casa E para os seus novos deveres de mãe Have I said too much There's nothing more I can think of To say to you But all you have to do Is look at me to know That every word is true O lugar mais seguro e secreto do mundo Daqui a pouco, aqui no Fantástico Não existe no mundo lugar mais seguro Nem mais secreto Durante quatro décadas Este foi o maior pesadelo do mundo O risco de um ataque nuclear Se uma bomba atômica fosse jogada sobre a Inglaterra A elite do governo inglês Seria levada para um endereço secreto O espaço era perfeito Uma casa de campo igual a qualquer outra A 50 quilômetros de Londres Mas ao contrário das aparências Esta não é uma casa de campo É o abrigo secreto do governo inglês Câmeras camufladas Gravavam tudo o que acontecia Do lado de fora Um aviso alerta A área de segurança Não entra As fotos estão proibidas Mas um dos mais bem guardados Segredos militares da Europa Finalmente pode ser revelado ao público Logo na entrada do abrigo secreto Um imenso túnel Por que foi construído o corredor Tão longo na entrada do túnel? O túnel é longo Por motivos de segurança Diz Michael Perrin O administrador do abrigo secreto Ficariam numa das extremidades do túnel Para abrir fogo Se a população tentasse invadir o abrigo Não haveria espaço para todo mundo Somente 600 pessoas Poderiam entrar na sede secreta Do governo inglês Em caso de ataque nuclear A elite política e militar A sede secreta do governo inglês É uma enorme construção De três andares Debaixo da terra O governo inglês Gastou o equivalente A 160 milhões de reais Para construir o abrigo Na década de 50 Um mapa Registraria os locais Atingidos pelo ataque nuclear Quando os radares Localizassem os mísseis atômicos Disparados contra a Inglaterra Este ruído Indicaria o estado de alerta máximo Quem visita o abrigo secreto Pode tomar um susto Alto-falantes Reproduzem o som De uma explosão atômica Um quarto individual Foi reservado para o primeiro-ministro Privilégio concedido A pouquíssimos O único luxo do quarto É um tapete O telefone vermelho Seria usado em situações De emergência Para contar com outros Chefes de estado Cada um dos ministérios Teria um representante Neste grande salão A Inglaterra Seria governada Daqui Um hospital Foi montado Para socorrer Quem tivesse sido Atingido pela radiação Antes de entrar no abrigo Ruídos Digemidos Criam Um clima Assustador Todos os documentos Produzidos no abrigo Seriam um carimbo De secreto A comida Consumida no governo Subterrâneo Seria enlatada Ou em pó A água Seria usada Para consumo humano Se houvesse risco De faltar água A limpeza dos pratos Teria de ser feita Com areia Em que situação Esse abrigo atômico Poderia ser usado Ainda hoje Se Saddam Hussein Resolver soltar Uma ou duas bombas Quem estiver dentro Deste abrigo Vai escapar Hoje qualquer um Pode visitar O ultra secreto Esconderijo Do governo inglês Basta comprar O ingresso Pela módica Contida De 8 reais O monumento ao medo Virou atração turística Numa semana já Natalina Uma notícia trágica Chega da Rússia As renas Da região de Tchukotsky Estão morrendo de fome Mais de mil Morreram em apenas 24 horas Por causa da grossa Camada de gelo Que cobre seu alimento A grama Sapos estranhamente Coloridos Aparecem na Holanda Uma menina Achou um cor de rosa Depois começaram A aparecer Sapos alaranjados E a cor do uísque Vai parar no tribunal Na Inglaterra A associação Dos produtores de uísque Está processando Uma fábrica Herética Que lançou Um scotch Transparente Agentes federais De São Paulo Prendem em Porto Alegre Um casal de ciganos Lola Martins E Jorge Ianovic São acusados De extorquir Dinheiro de empresários O golpe Foi mostrado Aqui no Fantástico E a comissão De sindicância Que investiga O escândalo Da profina Pede a cassação Do deputado Pedrinho Abraão Por quebra Do decoro parlamentar A decisão final Sai em janeiro Plantão Caceta e Planeta Esta semana Foi feita A acariação Entre o deputado Pedrinho Abraão E o funcionário Da empreiteira Que o acusou De corrupção O deputado Diz que era tudo mentira Que ia passar o tempo Todo só negando Só negando O imposto de renda Só negando O ISS E só negando O ICM E formou o plantão Caceta e Planeta A gente nem desconfia Que o Brasil Foi determinante Na história De Albert Einstein O gênio Criador da teoria Da relatividade A própria passagem De Einstein Pelo Brasil Caiu no esquecimento E olha que Aquilo escreveu Um pedaço Importante De sua obra Disse Einstein O problema concebido Pelo meu cérebro Incumbiu-se de resolvê-lo O luminoso céu do Brasil Por quê? Porque foi um eclipse do sol Observado por astrônomos ingleses Na cidade cearense Na cidade cearense de Sobral Que comprovou A teoria da relatividade A teoria da relatividade Geral Do Einstein Previa Que a luz De uma estrela Ao passar próximo do sol Sofreria um certo desvio A teoria de Newton Previa que esse desvio Seria muito menor E durante um eclipse É possível fazer essa medida Porque o sol Está encoberto E as estrelas Estão muito próximas Do sol A luz delas Pode ser medida Comparada Em momentos diferentes Quando isso foi feito Por uma equipe Que é a equipe inglesa Em Sobral O resultado deu Favorável A teoria de Einstein Viagem vertiginosa Sobre floresta selvagem Em Cabo de Aço Em cima Magnífico jogo De alternância De neblina e sol Este foi o singelo Comentário de Einstein Depois de um passeio Ao Pão de Açúcar Seis anos depois De ter mudado o mundo Com a teoria da relatividade O cientista visitava o Brasil Passou um dia no rio A caminho de Buenos Aires E na volta Ficou uma semana Estou vagando Por este paraíso perdido Como um mensageiro Da relatividade Isso era uma coisa Que agradava muito A gente Conhecer outras culturas Conhecer outras formas Os jornais Descobriram cada passo Carioca de Einstein As homenagens Os discursos O encontro com o presidente Arthur Bernardes Até o vatapá com pimenta Enfrentado pelo alemão Judeu que seria banido Pelos nazistas Einstein escreveu No seu diário brasileiro Deliciosa é a mistura étnica Nas ruas Portugueses Índios Negros Com todos os cruzamentos Espontâneos Como plantas Subjugados Pelo calor A assinatura No livro de registros Do hotel Foi preservada Mas o texto Que escreveu No sossego do quarto Ficou desaparecido Durante 70 anos Esta semana A revista Da Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência Ciência Hoje Publica o manuscrito Observações Sobre a situação Atual Da teoria Da luz Em oposição Aos cientistas Da época Einstein Afirmava Que a luz Não se comportava Apenas como onda Mas que a luz Era também Composta De partículas Ínfimas Os fótons A teoria Do Einstein Ela permitiu Explicar O chamado Efeito fotoelétrico Que é um efeito Importante Que tem uma repercussão Hoje na vida De todo mundo Quando você Por exemplo Tem um elevador Que você Corta o feixe De luz Com o seu corpo E que interrompe A corrente Que permite Que a porta Do elevador Se abra Esse feixe Quer dizer O efeito fotoelétrico É usado Extensivamente Na vida cotidiana A teoria Da luz De Einstein Permitiu Também O desenvolvimento Do raio Laser No país Solar O gênio Avançou Na compreensão Da luz E ainda No navio Voltando Para a Europa Escreve Para o comitê Nobel Sugerindo um nome Para o prêmio Da paz O então general Cândido Mariano Da Silva Rondon Os grandes homens Costumam se reconhecer Agradeço as gentilezas A mim dispensadas Durante a visita Que fiz A capital do Brasil A todos De coração Um abraço Outro professor Outro professor O que você Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço